Aqui, você coloca na posição, graça que você tem, né, solta lá, solta lá, arca, assim, não, sabe, como isso, ela tá fazendo com o movimento de você sair, ela tá fazendo uma batalha forte, segurou o ombro, tira, tira, sai, não, tá, e faz muito isso, outra coisa que eu fiz também,